Meus amigos, eu vim hoje aqui agradecer a tudo e agradecer primeiramente a Deus por tudo que tem feito por mim, meu pai, pela minha empresa, pela minha família, por todos nós, muito obrigado. E agradecer também ao Galantão aqui, não tem como agradecer ele, ele é o precursor de tudo. E eu queria passar para vocês, do fundo do meu coração, não sei se eu vou conseguir, a gratidão que eu estou sentindo hoje, que eu não sei nem se eu sou digno de tanto presente que eu recebi. Então eu queria retribuir a todos vocês que torceram pela gente, que mandaram o presente, o meu muito obrigado e tentar passar para vocês a gratidão que eu estou sentindo. Obrigado a todos, que Deus ilumine o Natal de cada um. Eu vou tentar falar aqui o pessoal que mandou os presentes, vamos lá, Renata Faria, Botu Farma, Juliana, obrigado Ju, Casa do Dosador, Fernando e Simone, que deram a ferramenta que eu trabalho com ela todo dia, Celaria Burro no Brete, que é que faz os cutuco, que a tropa do Araxaxim usa, Celaria Rei das Manta, eu não tenho uma manta que está usando aqui que não é da Celaria, Nicolás Campestre, Thiago Godói, Thiagoão, Daniel das Mulas, Demirzinho, obrigado a vocês, Celia Sá, Celia de Curuna, é Celia, não esqueci não, Giovanni de Palmeirão, Médica Veterinária Morena, Seu Sites do Arai Jota e o Leonardo do Rio de Janeiro. Do Leonardo está aqui, meus amigos, ó, Leonardo, chegou Samy Salva, e ó, daqui pra frente é só festa. Muito obrigado, tamo junto!